Fala galera, professor Lucas Crispim na área novamente, pra continuarmos aí com o nosso curso de Fortran, e sendo essa aí a nossa terceira aula. Bom, nas últimas aulas a gente aprendeu a criar um programa, o menor programa possível em Fortran, compilar um programa, executar um programa. A gente criou depois, na segunda aula, um programa e mostrou os tipos de variáveis intrínsecos, né, e associou valores, imprimiu na tela, tá certo? Bom, nessa terceira aula, eu vou mostrar um tipo criado pelo usuário, tá? É um tipo além daqueles tipos que a gente viu. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, eu tô aqui no Visual Studio Code, né, vocês lembram que na última aula eu mudei o editor, né, eu fui de Sublime pro Visual Studio. Ele tá aberto aqui, ele tá aberto na pasta Aula 3, tá certo? E é um arquivo aqui, Fortran 90, Aula 3.Fortran 90, vou até fechar aqui as configurações, e aumentar a tela pra gente. Então, vamos lá, sem mais delongas, como é que a gente cria um programa? A gente utiliza a diretiva Program, tá certo? Igual foi feito ali, tá? Nosso programa aí, o nome do nosso programa é o Aula 3, tá certo? E aí tá feito aí, junto com a diretiva Implicit None, porque eu uso a declaração explícita obrigatória de variáveis. Vocês, quem tá acompanhando as aulas, já sabe disso. Bom, então, como que a gente cria variáveis, como que a gente faz essa criação de variáveis através do usuário? Então, vamos supor que eu queira criar aqui um tipo, um tape, que eu vou chamar de vetor 3D, tá certo? Então, a sintaxe pra fazer essa declaração é justamente essa que eu tô fazendo aqui, ó. Então, eu começo com a palavra tape, tá aqui, ó, ou seja, é um tipo. Que tipo é essa nova variável? É o tipo vetor 3D, tá? E o end type, aqui embaixo, ó, end type e vetor 3D. E aqui dentro, pessoal, eu declaro o que eu quero. Então, por exemplo, se é um vetor, ele possui aí as coordenadas x, y e z, se você tiver aí no tridimensional, tá certo? No espaço tridimensional. Então, esse é um tipo criado pelo usuário. Agora, como que eu faço pra poder ir lá e declarar ele, criar uma variável desse tipo? Então, eu coloco a palavra tape, o tipo que ele é, o tipo criado, então ele é o vetor 3D, tá certo? E aqui eu chamo ele do nome que eu quiser, né? Eu posso chamar, por exemplo, de u, né? Então, u é o meu, opa, u é a minha variável ali do tipo vetor 3D. E como que eu acesso, aí que tá o detalhe, né? Como que eu acesso os campos lá? No caso da minha variável u, ela possui esse, do tipo vetor 3D, ele possui essas variáveis lá dentro, x, y, z, que são do tipo real. Então, pra acessá-las, eu coloco, ó, u, percent, x, x. Recebe, por exemplo, 2, tá? Lembre-se que eles são do tipo real, então eles aceitam qualquer número aqui com o decimal. Então, vou colocar, por exemplo, 2.7. u, percent, y, que é o segundo campo ali possível de ser acessado, tá? Eu vou lá e coloco menos 3.0, tá? Eu vou lá e coloco u, percent, z, tá? Acessando o campo z, lá dentro da minha variável u, né? Que é do tipo vetor 3D. E lá eu coloco 1.4, por exemplo, tá? Uma coisa que eu tenho que falar aqui, que alguns podem estar achando estranho, é que eu estou fazendo a atribuição aqui das variáveis de valores na mesma linha, tá? Como que isso é possível? Isso é possível usando aqui, ó, o ponto e vírgula, tá? Então, eu faço, eu executo um comando aqui, ó, e dou ponto e vírgula e executo o segundo comando, dou ponto e vírgula e executo o terceiro comando, tá? E para imprimir, aí, para ver o resultado disso, eu posso fazer um write, aí imprimir na tela, para a gente, a variável u. Lá, vamos ver se dá certo? Tá? Então, novamente, como é que a gente faz? A gente compila o programa com gfortran, compilador, existem outros, mas eu utilizo esse. Menos o para o alt, e o programa fonte aqui, que é o aula 3.f90. Então, compilei, sem erro, sem warning nenhum, eu vou lá e executo, aí, a saída do compilador, tá certo? Então, saiu lá, ó, 2.7, tá? O primeiro, menos 3, que é o y, e o z aqui, ó, 1.4, que ele colocou aqui para a gente, tá? Essas três variáveis. Então, basicamente, esse foi um tipo criado por mim. Então, um tipo vetor, no espaço tridimensional, tá? E eu posso colocar dentro dele o que eu quiser. O que eu quiser mesmo? Verdade, olha. Eu posso criar, por exemplo, uma variável do tipo lógica aqui dentro, se eu quiser, chamar ela de ball, por exemplo, tá? Salvei aqui. Aí, eu venho aqui embaixo, eu vou adicionar mais um, mais uma diretiva aqui, mais um comando. Então, percent ball recebe, por exemplo, true, tá? Vocês lembram da aula passada que as variáveis aí, boleanos true e false, né? A parte lógica, ela começa com ponto, termina com ponto, palavra true, palavra false, tá? Aí, salvei o programa aqui com o Ctrl S, vou de novo, compilo o programa e executo o programa novamente. Então, o que ele imprimiu para a gente? Olha, ele imprimiu o X, o Y, o Z, imprimiu aí também a variável booleando ali, que no caso ali é o ball, certo? Então, pessoal, esse aqui é o tipo, é o tipo criado pelo usuário, tá? No C também existe essa diretiva, né? Só que lá é o struct, né? Aqui no Fortran é o type. E você pode utilizá-lo aí à sua vontade. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma variável aqui do tipo charactere. Um charactere aqui, tá? E eu vou chamar esse charactere de C, por exemplo, tá? Lembre-se que eu não coloquei tamanho aqui, né? Na frente, então, ele só pode receber aqui um charactere. Então, eu venho aqui, ó, e adiciono aqui, ó, o percent C, recebe ali, por exemplo, a letra A, tá? Posso fazer dessa forma. Aí eu venho aqui, ó, compilo o programa e executo o programa, tá? Olha, tem um detalhe aqui. Como eu coloquei ela primeiro, ela foi o primeiro tipo que apareceu aqui no type, ó, ela foi impressa aqui, ó, primeiro, ó, ele imprimiu, ele tá imprimindo em ordem. Então, ele primeiro imprimiu o charactere, depois imprimiu x, y, z, e depois imprimiu booleano, que é o último cara que entrou aqui. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula. lembrando, mais uma vez, se quiser mandar alguma dúvida, algum questionamento, é só me encontrar aí nas redes sociais ou comentar aqui mesmo no vídeo e sugerindo aí questões e assuntos pra eu abordar aqui no canal. Fora isso, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Tchau! Tchau!